Música Suspensos mais de 161 planos de saúde. O motivo é o descumprimento de regras como prazos de marcação de consultas e exames. Com a medida, esses planos ficam impedidos de realizar novas vendas. Veja na reportagem da redação da NBR. Música Reclamações de consumidores motivaram a suspensão de venda de 161 planos de saúde de 36 operadoras. Música O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Música Quando chega uma reclamação na agência, notifica-se a operadora. Ela tem cinco dias para resolver as questões assistenciais e dez dias para resolver as questões não assistenciais. Informar a agência das medidas que foram adotadas, né? E a agência, então, analisa tecnicamente a solução que foi dada após ouvir o consumidor, após perguntar ao consumidor se efetivamente aquela demanda foi atendida e se foi atendida no prazo ou fora do prazo que foi estabelecido pela agência. Música Desses 161 planos, 29 já estavam suspensos e permaneceram na lista e 132 passaram a integrar a relação da ANS. De acordo com o levantamento, 21 operadoras saíram da lista de suspensão e 16 tiveram os serviços parcialmente reativados, o que beneficiou 1 milhão e 300 mil consumidores. Com a suspensão, as empresas ficam impedidas de comercializar novos planos por no mínimo três meses ou até que os problemas com os usuários sejam resolvidos. Música De acordo com o monitoramento trimestral do atendimento dos planos de saúde, os principais fatores que levaram as suspensões foram as exigências indevidas como autorizações prévias para procedimentos e o descumprimento dos prazos máximos fixados pela ANS para marcação de consultas, exames e cirurgias. Música Mais de 86% das reclamações recebidas pela ANS de 513 operadoras de dezembro do ano passado a março desse ano foram resolvidas. Para o Ministério da Saúde, esse alto índice de soluções pode ser atribuído ao monitoramento, que estimula a busca de melhorias dos planos de saúde no atendimento ao consumidor. Ultrapassar 86% de solução de conflitos, por meio de uma possibilidade de negociação que evita judicialização, que evita transtorno significativo na vida das pessoas que têm planos de saúde, é uma ação muito importante. Música Música